Perímetro urbano da MGC 452 em Uberlândia. Este trecho que liga as cidades de Uberlândia a Araxá é considerado um dos mais perigosos da região. O motivo? Os constantes acidentes. Neste registro, uma carreta carregada de bagaço de cana tombou, mas antes atingiu a contramão e bateu em dois veículos que seguiam em sentido oposto. O condutor ficou ferido, estava embriagado e havia feito uso de medicamentos. O motorista da carreta não tinha carteira nacional de habilitação. Neste outro acidente, dois veículos bateram depois que o condutor tentava fazer uma manobra de conversão na rodovia, mas não aguardou no local indicado para realizar a manobra com segurança. Neste caso, uma carreta que transportava óleo de cozinha tombou. O motorista estava preso às ferragens. Ele perdeu o controle do veículo e tombou a carreta na pista contrária. A rodovia é de pista simples, sem acostamento em alguns trechos e registra a intensa movimentação de veículos de grande porte, principalmente de carretas e de caminhões. Pelos constantes acidentes registrados aqui e também pelo acompanhamento feito pela Polícia Militar Rodoviária que faz o atendimento a estes acidentes, as principais causas destes registros estão relacionadas à imprudência dos motoristas e à embriaguez ao volante. A MGC 452 é uma importante via aqui da nossa região. Ela acaba que pega um perímetro urbano e isso acaba sendo um dificultador. Por quê? O motorista, o condutor que está acostumado com o trânsito do perímetro urbano, quando ele adentra na rodovia, no trânsito rodoviário, acaba tendo como dificultador o trânsito mais rápido, o trânsito de carretas, o trânsito de caminhões de carga e acaba que, pela falta de experiência, acaba se envolvendo em acidente. Com relação à maior causa de acidente, a gente pode citar a falta de atenção, o uso de bebida alcoólica conjugada com a direção e também a imprudência, como, por exemplo, podemos citar a ultrapassagem local proibido, o uso de celular enquanto dirige. Somente na MGC 452 foram registrados 45 acidentes com vítimas de janeiro a setembro deste ano, enquanto no mesmo período do ano passado foram 57. Já os registros sem vítimas somam 95 de janeiro a setembro deste ano e 100 em igual período do ano anterior. Ainda na rodovia MGC 452, nos registros que envolvem acidentes com motoristas embriagados, foram contabilizados seis acidentes de janeiro a agosto deste ano, enquanto durante todo o ano passado foram contabilizados seis acidentes no local pela mesma causa. Já em Uberlândia, os registros envolvendo condutores alcoolizados chegaram a 72 até o mês de agosto e a 144 durante todo o ano de 2022. Em Minas Gerais, foram 4.846 acidentes que tiveram a embriaguez como a causa em 2022, enquanto de janeiro a agosto deste ano foram 2.865 registros. A gente identifica esses locais de maior incidência, faz as operações, tais como blitz, que são as nossas operações rotineiras, e com isso a gente tenta inibir ali a prática dos principais fatos que causam os acidentes, como a prisão e a apreensão de embriaguez, embriagados, de usuários de droga, de entorpecentes, de tráfico de drogas, de arma de fogo, dentre outros crimes que impactam no trânsito viário. A concessionária EPR Triângulo, que administra o trecho, fez trabalhos de reparo, manutenção dos pavimentos para melhorar a qualidade da via, como a limpeza de vegetação, sinalização horizontal, instalação de placas e de um posto de pedágio. Ainda conforme a concessionária, há seis bases de serviços que atendem com ambulâncias, guichês e viaturas na região para garantir a segurança dos condutores. Para os profissionais da Polícia Militar Rodoviária que prestam atendimento na MGC 452, a atenção dos motoristas ao passar pelo local deve ser redobrada. Não utilizar o celular enquanto dirige, não fazer uso de bebida alcoólica e dirigir, prestar mais atenção na via, não fazer ultrapassagem no local proibido e ter principalmente atenção no trânsito viário.